Olá seja bem-vindo a mais um vídeo meu nome é Rony Araújo eu quero te dar uma armadilha aqui sobre autoimagem uma armadilha que provavelmente você esteja caindo e isso pode estar afetando a sua vida primeiramente se você não sabe quero te contextualizar o que é autoimagem autoimagem é como nós nos enxergamos na vida é um pouco diferente da autoestima eu enxergo dessa forma uma autoimagem é como você enxerga a você mesmo quando você se coloca de fora como observador como você se enxerga os rótulos que você se coloca as habilidades que você acredita que tem o que você acredita que pode ou não pode fazer tudo isso é a sua auto imagem a imagem que você tem de você mesmo geralmente os seres humanos eles têm auto imagens e rótulos por exemplo uma auto imagem na parte profissional uma auto imagem na parte familiar uma auto imagem na parte de família uma auto imagem na parte de amigos uma auto imagem na parte escolar e assim por diante geralmente nós temos vários rótulos como nós nos enxergamos às vezes nós somos muito bons em algo ou não tão bons em outra coisa às vezes nós nos enxergamos como pessoas sem habilidade em alguma área e muito boas em outra área a questão é que como você se enxerga o seu cérebro te ajuda a ser congruente com aquela auto imagem se no seu trabalho você se enxerga com uma pessoa inteligente que resolve problemas o seu cérebro vai te ajudar a resolver problemas vai te ajudar a ser congruente com essa auto imagem agora aqui vem armadilha se você por exemplo na parte familiar na parte com seus filhos se enxerga como pai ou como uma mãe que não cuida bem dos filhos como pai com uma mãe sem amor sem carinho ou seja um algo negativo se você se enxerga dessa forma o seu cérebro vai te ajudar a se manter dessa forma essa é a sua auto imagem isso é muito louco como isso acontece isso é um senso de identidade quando você chega no senso de identidade de um ser humano nosso inconsciente entende quando nós rotulamos que ele deve agir daquela forma por mais aquela forma seja negativa o meu convite para você é que você coloque rótulos positivos conscientemente em cada área da sua vida e elimine todos os rótulos negativos essa é uma grande sacada eu já gravei sobre isso então pega um papel anota conscientemente rótulos positivos em cada área elimina os rótulos negativos a nota toma consciência de tudo e assim você vai ter mais resultados agora só para a gente finalizar eu quero te falar sobre a armadilha isso pode estar afetando também a sua autoestima se você tem um rótulo negativo em alguma área por exemplo no trabalho bom eu sei que no trabalho eu sou péssimo em lidar com pessoas mas o que vai acontecer você tende a realmente ser ruim a lidar com pessoas porque o seu próprio cérebro vai te ajudar a ser dessa forma o seu próprio cérebro vai minar possibilidades de você crescer e melhorar com outras pessoas em ter essa habilidade o que acontece é que muitas vezes você acaba se julgando negativamente e se você se julga negativamente a sua autoestima abaixa eu já vi pessoas que com esse efeito composto uma autoimagem negativa um alto julgamento negativo autoestima negativa entraram em depressão então eu tive que gravar essa sacada para te jogar aqui para você tomar consciência dos rótulos da sua autoimagem da forma como você se enxerga e como você se julga você não é os seus rótulos os rótulos são seus mas a sua essência não é os seus rótulos muito cuidado com os rótulos que você se coloca e muito cuidado também com que você se propõe a fazer como está condicionado a sua autoimagem consequentemente vai ter impacto na sua própria autoestima como você gosta de você mesmo eu espero que você tenha gostado é um vídeo rápido vídeo curto eu espero que você compartilhe esse material com pessoas que vão ser beneficiadas vamos propagar o bem né o meu trabalho é basicamente esse e eu espero que o máximo de pessoas possíveis sejam beneficiadas com esse conteúdo se você não é inscrito se inscreve aqui no canal busque sempre a sua maestria pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí